E aí a gente, depois, aí depois fomos atropelados pelo filme. Tropa de Elite. O filme é quando? 2007. Cara, aquilo foi um absurdo, ninguém esperava. Foi do caralho. Como que foi o contato com você? Como que funciona isso? Os caras ligam e falam, ah, tem um filme aqui. Os caras ligaram no escritório, aqui é da Zazen Produções, a gente tá interessado numa música de vocês. Aí os caras ligaram, o escritório ligou pra mim, aí, Romão, vai sair um filme. Um filme? Sobre o Bop. Sobre o Bop. E aí a gente falou que o diretor vai ser o Padilha e o ator vai ser o Wagner Moura. E a única referência que eu tinha era o documentário do Padilha, lá do sequestro do ônibus, 74, que é do caralho. Do caralho. E o Wagner Moura, na época, era o vilão, era o Olavo, da novela. E eu falei, bom, um global, um diretor de documentário... Pode ser que desse certo. Ah, vamos autorizar, lógico, pô. E aí eu autorizo. Não aposta, né? Ninguém te fazia ideia do que seria o filme, nem eles. Não teve uma propaganda absurda, foi? E aí, do nada, um dia a gente tá na estrada, toca meu telefone, é meu irmão. O Christian, né? Do... que morava no Rio na época, jogava rugby. E ele tava no busão com o time de rugby, viajando pra um jogo. E aí eles tinham pego várias fitas, cassetes, que na época você botava no busão pra assistir. É, no camelô, piratas, DVDs piratas. E ele falou, Romano, tamo vendo um DVD pirata que tá bombando aqui no Rio. Chama Tropa de Elite. E a música de vocês entra no meio do filme bombando. Aí eu falei, o quê? Aí eu... Ah, porque você nem sabia se a música ia entrar no meio do filme ou naquela... Não, a gente autorizou, beleza. Às vezes é numa festa que tá rolando, pessoal. Não, imagina, a gente autorizou. Ah, é um filme que vai falar sobre o Bop, beleza. É, usa aí, usa aí, foi isso mesmo. E meio que a Suzy, será que... Sabia que ia ser o hino do filme. Não, não, não sabia nem que ia dar um nome ao filme. Exatamente. Porque o filme, na Ancine, ele tá registrado como... Bop. Bop a vingança, Bop a missão. Eu não sabia disso aí não, cara. Era um filme que tinha outro nome. Trocou o nome do filme. Agora, por que a música entrou? A música entrou porque o Padilha fez um filme com o máximo da realidade ali, né? E o pessoal do Bop falou pra ele, não. A música que a gente usa nos treinamentos e nas operações... Dentro do Caveirão? Dentro do Caveirão é Tropa de Elite. E vocês sabiam já disso ou não? Não. Vocês não sabiam disso também? Não, a gente tinha uma noção assim. A gente ia fazer show, aí os seguranças falavam assim... Ó, lá no quartel a música de vocês é sucesso. Bombeiro. Tropa de Elite. Segurança de show, né? Que às vezes o cara faz um bico ali. Então a gente percebeu que no meio militar era uma música que as caras gostavam. O que é muito louco, porque a música fala de balada. A gente fala de mulher, fala de pegar mulher. A parte que eu entro é uma letra bem adolescente. A parte B que eu entro cantando, eu entro cantando... Tô chegando de ladrão. Tinha nada a ver com a polícia. Tô chegando de ladrão pra pegar menino. A gente queria a distância da polícia. Pode crer, né? A gente não vai fazer música pra polícia. Maluco, se eu tivesse impedido pra gente fazer uma música pro filme, não teria ficado tão perfeito como Tropa de Elite. Porque aí você ia pensar, tá, qual é o roteiro do filme, não sei o quê. É o que eu falo do primeiro disco. Tudo deu certo. Tudo ali deu certo. Mas teve um lado ruim. Qual? A gente tava lançando o nosso quinto disco nesse momento. E o nosso quinto disco foi do caralho. Foi ofuscado por esse sucesso dessa música. É um puta disco. Totalmente ofuscado. E ele foi atropelado. Porque a gente queria ir nas rádios e nas TVs tocar música nova. Esquece. E os caras falam, beleza, tá, toca Tropa de Elite. Passou um caveirão no disco. Claro, os caras, tá, tá, tá bom, tá bom. Tropa de Elite, cara. Deixa que tá aqui o disco novo do Tijuana, Tropa de Elite. Disco muito legal. E com vocês aí, Tropa de Elite. Foi isso. Foi engraçado. Na Fundição Progresso teve um show do filme, né? Com os artistas que participaram do filme. E na época, tavam criticando, tavam falando que o Padilha era fascista. Porque tinha feito o filme. Já começou nessa época já essa discussão. É, já. Porque o Tropa de Elite 1, é, vinha muito nessa pegada. Bandido boy é bandido boy. É, maconheiro, né? É, vagabundo. Sustenta o tráfico. E eu lembro que quando a gente chega no camarim ali, o Padilha vira pra gente e fala. Vocês são uma banda fascista. Falou zoando, né? Ele tava vindo do Sem Censura. Ele tinha acabado de gravar o Sem Censura na cultura. E aí ele virou e falou, vocês são uma banda fascista. Aí eu falei, o quê? Me chamaram de fascista, agora não do Sem Censura e pá. A culpa é de vocês. A culpa é da música. Mas então, vocês ficaram preocupados com isso? Quando souberam que tinha uma galera associando a policial e a fascista. Na época não tinha rede social, né, Vilela? Então, a coisa... A porrada foi... Agora é que qualquer coisa assim... Não seria dar murro em ponta de faca, porque de fato a música parece que a gente tá falando do filme. Eu acho também que quando você faz uma música... Ela já não é mais sua, né? Claro, cara. Pô, tantas outras músicas do Tijuana sem ser tropa de elite, muitas pessoas já... Pô, Romano, aquela música de vocês que vocês falam isso e aquilo, pô, aquilo me tocou. E olha, eu falei, mano, eu não quis falar nada disso. Sério? Normal, cada um pega a música do seu jeito, pra sua realidade, pra sua vida. Então, se as pessoas pegaram aquela música pro filme, a gente no show tirava onda. Botava sirene de polícia, a pônia, tirava... Mano, a gente... Surfou a onda, claro. Na verdade, a letra é até uma letra adolescente. Pegar um pegar geral, tamo chegando, é. A gente tinha acabado de chegar em São Paulo. Os carioca deslumbraram com a noite de São Paulo. E aí tinha um pico chamado Vênice, na Vila Madalena, ali na Inácio Pereira da Rocha. Toda segunda-feira, no Vênice, ia a galera do rock. Então, ia a gente, que na época tinha ali o Planet Ramp, quando tava em São Paulo, tava o Raimundo, as bandas da época, Rumbora, Escuba. Então, era um pico onde todo mundo se encontrava. E a gente, mano, pô, tava pegando geral naquela época. Os cariocas, chegando em São Paulo, pá, o pico era meio praiana. A gente chegava com esse sotaque. Disso que falava a música. Então, a letra fala isso. Só que ela serve pra qualquer tipo de... Como é que a letra é? Ó, analisa. Vamos lá, vamos lá. Tô chegando de bicho, tô chegando de bicho. Começa assim a música. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Tô chegando de bicho. Tô chegando de bicho. É na balada. Tô chegando de bicho. Pode parar com essa história de se fazer de difícil. De se fazer de difícil. É a menina não se fazer de difícil. Porque eu tô chegando, tô chegando de bicho. Pode parar, pode parar. Não dá bobeira, não. Você tá na minha mão. Segunda-feira, que era o dia que a gente ia. É só história pra contar. Não tem ideia. Não, não quero confusão. Mas vamos junto que os bichos vão pegar. Por quê? Porque éramos nós chegando no Rio. Chegou a tropa dele, tio, osso duro de Rui. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Olha só, velho. E você assiste o filme e fala, nossa, os caras fizeram a música. Dos caras que quando chegam no morro. Encaixa perfeito. Encaixa perfeito, cara. Nada a ver. E o Padilha contou pra vocês quem foi que sugeriu. Ah, foram os caras do próprio Bop. Os caras do Bop. Que nunca virão e ouvindo essa música. Então foi meio... É, e virou a música do... É, e acabou virando a música do super-herói e o título do filme. Do super-herói? É, do Capitão. Quando ele chega no morro, toca a tropa de elite. É na hora que ele chega? É na hora que ele chega no morro pra subir o morro. Que começa a pipocar tudo lá? A primeira vez que toca... No primeiro ele toca duas vezes, né? Ah, é? Mas a primeira vez, no primeiro filme, é quando o Bop chega lá no morro pra salvar os caras. E a segunda vez, na hora do tatu, que o cara tá tatuando o símbolo do Bop... Ah, eu não lembro. O cara, né? Mas eu lembro que quando tocou essa música no cinema, é uma porrada. Você tá assim, né? Você já tá dentro do filme, né? Ainda toca essa música, cara. Ela entra perfeita. E aí foi legal que, pô, a gente fez, tipo, uns corporativos, assim, sabe? É. Pra empresas. Motivacional. Motivacional. Ah, é, tipo... Todo mundo pega um, pega geral. Estamos falando de vez, hein? Essa música foi muito usada, hein? O que eu recebia de vídeo, tipo, aquelas dinâmicas de grupo de empresa, que o cara sobe no palco e se joga de costas porque a equipe está esperando. É. Ah, mano. Tá ligado? Cara, a minha namorada, a minha namorada hoje, a Vivi... Segura aqui. Segura aqui. Assim. Aqui. Vai, se joga que nós somos a sua equipe. E de fundo, tropa deles. E olha pra cima e fala, mano... E a galera, a minha namorada, ela fala que ela trabalhou numa empresa que teve um encontro desse que usou tropa de elite, ela já... Ainda bem que não foi agora, com aquele coach que subiu os caras com a montanha. Podia ser assim, né? Na montanha, poderia. Que todo mundo ficou perdido. Os caras cantando tropa de elite, imagina, cara. Poderia, cara. Porra. O que eu falo? Não dá pra você tomar... Mano, vamos... Não tem controle isso. Não tem controle, claro que não. Tipo assim, eu olhava aquilo e eu dava risada. É. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?